A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabes como é que se chamava aquele campo ali atrás, descampado? Não. Campo dos Tufones, não sabias? Não. O que é que achas que se chamava Campo dos Tufones? Sim, que era... Uma cabine, ali. Aqui? Desculpa por quê? Aqui era um campo de futebol. A sério, com balneários. Já não viste nada disso? Não. Mas podia passar outra vez? Gostávamos que houvesse um campo de futebol? Sim. Olha, como é que era aqui o campo? Era um campo de futebol. Era um campo de futebol. Toa segunda. Foi. A nossa... Paixão! Com o amo! Braga! ania escuta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.